Olá, aqui é o canal Lapidão de Pedras e Gemas. Hoje vou mostrar para vocês a pedra formada e o diagrama correspondente à pedra que a gente formou, tá? Então, você vai ver aqui vários diagramas, ó, e a pedra correspondente. Vamos começar por essa clássica aqui, que é a lapidação 8x8, antiga, de brilhante, e aqui nós vamos ter, ó, uma pedra que está começando a formar, é fazer o pavilhão, né? Aqui o pavilhão, e aqui nós temos a pedra correspondente a este diagrama. Aqui nós temos a lapidação portuguesa, o diagrama de lapidação portuguesa, eu uso muito, tá? E aqui também, observa, uma ametista já começando a fazer, né, o p1. Então, nós já estamos aqui fazendo o nosso p1, já fizemos um pouquinho do rondiz, tá? Então, aqui nós temos o diagrama correspondente a cada pedrinha que eu estou mostrando. Aqui é um trilhante, tá? Que é um, que a gente usa muito também, aqui já formada, meio mal formadinha, né? Começou agora, tá? Mas você já vê, ó, que já tem uma formação para trilhante. Então, você já pode, se você está mais adiantado, você já pode trabalhar com essa lapidação, que é, não é difícil, tá? Ela parece difícil, mas não é, não. Aqui nós vamos ter o baguete clássico, no quartzo rosa. Meio ruim de ver, né? Mas já está bem formada. E a gente vai fazer, é um diagrama fácil, tá? Para você que quer dar um splint, ó, diagrama fácil, bom de fazer. Aqui é um pouquinho mais elaborado, que é a tradicional, é o diagrama tradicional de esmeralda, tá? Se usa muito para esmeralda, já requer um pouco mais de habilidade. E a gente já está começando a formar aqui no onix, tá? Então, você já começa a poder trabalhar com ela aqui. Aqui nós temos a oval, né? Que a gente já fez até um vídeo mostrando o passo a passo. É também relativamente fácil. É uma pedra que eu indico, é um diagrama que eu indico. Por quê? Porque você vai ver que é fácil de... Mas é tão fácil quanto, para quem já está um pouco mais adiantado, quanto um brilhante, lapidação brilhante, tá? A oval nada mais é que uma lapidação brilhante puxada, né? Então, não é difícil, tá? Eu indico, quando você já estiver mais adiantado, saiu do brilhante, vem para oval. Depois entra nas pedras quadradas e depois que vai para a gota. Aqui também, um diagrama bem bom e bem fácil. Que é a pedra quadrada. Aqui está só formada, está meio feinha, né? Meio mal formada, tem que dar uma ajeitada nela ainda. É porque eu não tinha nada melhor. Então, eu peguei, coloquei ela aqui. Mas ela é uma quadrada, tá vendo? Também muito boa de fazer. Aqui nós temos um diagrama em gota, tá? Esse já é um pouquinho mais, para quem está começando, um pouquinho mais elaborado. E aqui, a pedra formando... Um pouquinho fora de fogo. Gota aqui. Aqui nós temos, olha, pedras aleatórias, que a gente mesmo faz. Meio... Por exemplo, quer fazer uma meia lua, tá vendo? Coisas diferentes, assim, ó. Aí você faz, tipo, metade aqui, você pode fazer metade lapidação brilhante. E aqui você faz só um degrau. Mesma coisa aqui, tá vendo? Esse aqui é o dope de madeira da tabuleta, né? Que eu trabalhei já muito com tabuletas. Aquelas tabuletas, né? Tipo taco. Então, eu faço muito fazia. Agora, eu faço a mão livre. Muita coisa a mão livre. Tá? Essa aqui mesmo, ó. Fiz a mão livre. Meio na minha cabeça, assim. Comecei, porque eu já trabalhei com aquela tableta de madeira, pra quem não conhece. Lá nos vídeos antigos, eu tenho. Então, eu faço muito também na máquina de cabochão. Vou fazendo coisas aleatórias, entendeu? Pra diversificar, pra mudar um pouco desse padrão de diagrama, ó. Então, aqui a gente fez duas aqui, tá vendo? Pra você mudar um pouco. Fazer uma coisa meio da sua cabeça. O que você gosta, o que você acha legal. Aqui, uma navete, ó. Começando na navete. Isso aqui tudo era da época minha de tabuleta. Não é daqui, não, tá? Ó. Isso aqui, começando a dar uma forma qualquer. E aí, você vai vendo. Você vai usando a sua imaginação. E pode fazer, tipo assim, um cabochão. Trabalhar como cabochão em degraus, tá? As pessoas gostam e saem dessa coisa clássica do diagrama. É isso aí. A gente tá passando só pra mostrar uma coisa diferente pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, não vamos desanimar. Vamos andar, vamos fazer. Pra gente ser cada dia melhor, tá? E se vocês precisarem de alguma coisa aí nos comentários, a gente pode resolver pra você dentro daquilo que a gente sabe também. Tá bom? Então, deixe seu like e se inscreva no canal.